...pelo mundo inteiro, a confecção dos tapetes é para receber Jesus Cristo, assim como Ele entrou na cidade de Jerusalém, que lá foram colocados mantos e palmas para que Ele passasse, hoje em dia a tradição é em todas as cidades fazermos os tapetes para que Jesus também passe por eles e entre na nossa cidade. Então é uma forma de honrar Jesus Cristo que está presente na Eucaristia. Muito obrigado!